Eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto importante, sobre o derramamento de óleo que aconteceu lá nas praias do Nordeste, aliás no oceano, que veio chegando nas praias do Nordeste que está se alastrando, que o pessoal está lá fazendo o trabalho deles, até como voluntários isso é até um perigo, porque eles estão respirando gases ali de óleo tem um vídeo do Maurício Ricardo falando sobre isso, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, porque esse problema de respirar o óleo pesado é complicado mas não é bem sobre isso que eu quero falar aqui não o tema do meu vídeo de hoje vai ser sobre quais são esses aparelhos que identificam o navio fora aquele que eu já falei da EPIRB, quando o navio vai ao fundo mas existem aparelhos que localizam o navio imediatamente para a marinha e existe outro aparelho que localiza o navio desde que ele esteja dentro de uma certa distância quais são esses aparelhos e o que eles fazem? esses identificadores de navio, por que eu estou falando isso? porque foi feita uma reportagem que foi dito nessa reportagem, claro como estão os estudos, as pesquisas para descobrir se houve algum navio na região que naufragou e se eles teriam desligado esses equipamentos para que não fossem localizados, certo? para que não fossem identificados então vou citar para vocês quais são esses equipamentos que identificam o navio vocês sabiam que o navio tem uma caixa preta? igual avião na verdade nem é preta, a caixa preta do avião não é preta, é meio rosada, é um vermelho meio claro e no navio também não é uma caixa preta e nem tem esse nome no navio chama-se VDR o VDR é uma sigla em inglês que significa Voyager Data Recorder que é o gravador dos dados da viagem esse aparelho ele fica no tijupar, ou seja, na parte mais alta do navio acima da ponte de comando, ou quer dizer, acima do passadiço como nós dizemos a bordo e a intenção dele é registrar tudo o que acontece na aparelhagem de bordo todas as mudanças de rumo todas as operações do navio em termos de rumo, velocidade marcações de tempo, informações do radar qualquer alarme que você soar no navio qualquer botão que você apertar, fica tudo registrado lá naquele VDR, é uma caixa preta e ela tem microfones escondidos pelo passadiço que você não sabe onde está só quem instalou o equipamento no caso era a Petrobras que era responsável pelo navio ela que instalou, só ela sabia onde estavam esses microfones aonde tudo que você falava ficava registrado lá também existia um grande painel com um sistema grande de DVDs graváveis, tá? e esses DVDs graváveis eles registravam durante mais de 48 horas creio que se não me falha a memória 30 dias de gravação antes de começar a regravar novamente porque eram DVDs graváveis tá? então, de vez em quando iam equipes a bordo e recolhiam esses DVDs e trocavam, colocavam novos esses DVDs eram levados para a Petrobras para serem analisados e ver se o navio estava operando normalmente se havia algum problema se alguma coisa estava sendo dita ali no passadiço que pudesse mostrar que a operação não estava sendo feita de maneira correta então, esse é o VDR a caixa preta de bordo além do que existem também câmeras no passadiço essas não são escondidas nós vimos essas câmeras e do lado de fora do passadiço também câmeras que apontam para a proa quer dizer, para a parte da frente do navio e para o convés e para a popa são câmeras que estão durante a operação do navio a Petrobras está monitorando ela monitora a Petrobras tem um sistema de monitoramento de navios impressionante que eu já visitei no tempo de escola quando eu fiz o meu curso para comandante eu vi esse centro são pessoas que ficam com várias telas na frente observando botando em tal navio botando em tal navio então eles sabem o que o navio está fazendo em determinado momento já aconteceu deles ligarem para a gente da Petrobras e falarem, olha, avisa aquele seu tripulante lá que ele não está usando capacete no convés isso pode dar problemas para vocês a gente aqui está vendo isso e está avisando antes que dê problema então a gente avisava na hora para o cara dava uma bronca nele chamava a atenção dele aí a Petrobras retornava e falava olha, muito obrigado está tudo limpo, está tudo tranquilo vocês não vão sofrer multa porque vocês repararam corrigiram o problema vocês atenderam o nosso pedido e muito obrigado por isso isso é importante para vocês entende? então essa era a intenção das câmeras que existiam lá tá bom? além desse equipamento desse VDR justamente essa reportagem ela fala que eles estão analisando que estão investigando esses equipamentos esses equipamentos de localização com certeza se houver algum navio que tiver circulado por aquela área eles vão saber disso por causa do AIS e por causa do VDR e tem um outro aparelho também que fica enviando informações para a marinha da posição do navio porque o AIS ele vai até um certo alcance mas tem um outro mais moderno que fica enviando constantemente para a marinha a posição do navio e para a empresa também o site Marine Traffic que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo ele mostra para vocês a posição de todos os navios do mundo de acordo com o AIS desde que eles estejam no alcance desse AIS o que é que é o AIS? AIS é Automated Identificator System ou seja Sistema de Identificação Automática esse AIS ele tem de dois tipos existe o AIS que só recebe o sinal e tem o AIS que recebe e transmite o sinal ou seja existem estações da marinha que tem o AIS que só recebe o sinal ou seja o navio está em tal lugar eles recebem o sinal do navio mas eles não transmitem o sinal deles eles sabem que nós estamos lá mas nós não sabemos que aquela estação da marinha está lá quem também usa sinais de AIS desse tipo é a praticagem o pessoal da praticagem também usa AIS assim ou seja você sabe eles eles sabem que o seu navio está chegando mas você não vê a praticagem pelo AIS você vê sim a lancha do prático quando está vindo para bordo você vê o AIS da lancha do prático retransmite também o sinal o prático é aquela pessoa que é a responsável por levar o navio para dentro do porto ele entra com o navio na barra a praticagem ela é compulsória para qualquer comandante que não seja brasileiro nato se o comandante for brasileiro nato ele pode entrar em qualquer porto do Brasil com seu navio caso não seja brasileiro nato ou não seja brasileiro ele não pode entrar em nenhum porto brasileiro sem a presença de um prático ele é especialista na entrada então com relação a reportagem que eu vou deixar linkada aqui também a reportagem que fala sobre os avanços o que a marinha está pesquisando sobre o derramamento era sobre isso que eu queria falar é o VDR que é o Voyager Data Recorder que é a caixa preta do navio o AIS que é o Automated Identificator System que é o aparelho que identifica o navio até uma certa distância e tem esse outro aparelho também que é da marinha que é bem moderno quando eu estava saindo do navio já para vir para casa para me aposentar ele já estava sendo instalado então é uma coisa bem moderna mesmo e esse aparelho ele é H24 a marinha sabe a posição do navio 24 horas por dia tranquilamente isso também fica registrado assim como lá no VDR durante muito tempo então eles têm condições de saber sim quais eram os navios que estavam passando por aquela região aonde eles estudaram da onde teria vindo essa mancha de óleo da onde teria vindo esse derramamento ou se foi um nafrágio ou se foi uma operação de transferência de óleo e através dos navios que passaram por lá eles sabem exatamente quais são os navios que vão ser vistoriados para se tentar descobrir qual foi o autor da façanha entre aspas façanha é um termo bom um termo o cara fez uma façanha isso não foi uma façanha isso foi um desastre ambiental certo então eu espero que essas pesquisas sejam feitas com êxito eu espero que descubram o causador desse problema e mais importante que isso tem gente dizendo aí na internet parem de procurar parem de procurar os culpados e comecem a tratar do resgate ambiental gente eu acho que a resposta tem que ser os dois juntos quem diz isso pare de procurar responsáveis está querendo passar pano e não é essa a intenção não queremos passar pano nós queremos sim recuperar o ambiente que já vai demorar muito tempo eu já vi em várias reportagens aqui inclusive essa reportagem que eu estou deixando aqui na descrição ela já diz que vai demorar muito tempo até que aquele ambiente aquele aquele naquela biodiversidade aí os biólogos podem falar melhor do que eu que seja recuperado que volte ao estado que era antes vai demorar muito tempo a gente pode minimizar e também é preciso ter muita atenção ao que o pessoal do Greenpeace fala porque que eles não estão ajudando porque como o Maurício Ricardo falou as pessoas têm que estar com máscara vocês sabem quanto tempo um tanque de óleo pesado tem que ser ventilado antes de qualquer pessoa poder entrar lá dentro para fazer uma pintura um tratamento depois que ele esvaziar primeiro você esvazia o tanque de óleo pesado certo depois você ventila o tanque sabe por quanto tempo por 24 horas no mínimo se não a pessoa que entrar lá dentro está arriscada a morrer porque lá é espaço confinado oxigênio é pouco é pouco oxigênio e os gases que emanam desse óleo pesado são tóxicos são muito perigosos é uma espécie de Chernobyl sabe um efeito meio que entre aspas retardado um efeito que demora a acontecer na pessoa um efeito que demora a acontecer na pessoa como problemas pulmonares câncer e etc e tal esse pessoal que está lá voluntariado que está como voluntário ajudando parabéns palmas para eles mas eles têm que saber disso eles têm que usar máscaras é complicado não é assim não é ir lá e ajudar não não é lá e meter a mão na massa não não é isso tem que ter equipamento especial para fazer isso para não sofrer consequências futuras é o mesmo que aquele quem assistiu a série Chernobyl aqui quem lembra lembram daquele pessoal das minas que subiram lá e foram lá resolver o problema lá de cima entrando pelo teto e que saberiam que iam morrer depois de câncer vocês viram aquilo é alguma coisa parecida com isso gente que acontece com quem mexe com óleo pesado com óleo cru assim sem ter nenhum equipamento de proteção de respiração então a temática do vídeo era essa era primeiro dizer para vocês que equipamentos são esses de identificação do navio e segundo desse risco das pessoas que estão lá voluntariamente fazendo esse trabalho de limpeza parabéns para eles mas eles têm que ter cuidado com a sua saúde eles têm que ter equipamentos especiais tá ok gente um abraço então até o próximo vídeo eu tenho orgulho de pertencer a rede da resistência científica vejam aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links de todos os nossos canais inscrevam-se nos nossos canais deixem o like lá conheçam conheçam o canal da nossa querida Mary o canal Todos Pela Saúde e ela tem ótimos vídeos falando sobre o AVC lá no no canal dela tá e ela deve gravar alguma coisa a respeito eu espero que eu faça questão de compartilhar com vocês um abraço a todos e fui e 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